Doido, é? Cara, o sabor propina não, pô. Nessa não vai ser sabor propina não, pô. Cara, não testei ainda não, Michel. É, os caras tão querendo fazer. Sabor propina, véi. É foda. Propina, véi. Isso vai dar ruim pra caralho, véi. Vou comprar uma propina na Rox. Ó, agora é valendo, hein? Vai que dá. Vai. Pode ser a terceira vitória seguida, ó. Valendo, sem risadinha. Tá, então beleza. Sabor fraude. Fralda e vitamina C, véi. Cê é doido. Maracujá. A gente vai conversar sobre esses sabores ainda. Teoricamente também será hoje como assim. O headshot, ele é forte e virado na porra, Dandel. Cê é doido, pô. Não tem satélite, show, droga. Headshot, deixa eu ficar com três dias com caceta dura, véi. Oxe, mesmo. O caba fica vadio, véi. Fiquei doido querendo brigar de madrugada em casa pra ficar... Pra cansar pra ir dormir. Querendo brigar, p***. Aí tem quatro punhinhos. Tá da porra de brigar, Dandel. Eu ainda bati um pontinho pra dormir, pra ver se eu conseguia. Foi f***. Ó lá, 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 lá. Ih, foi que atirou em mim, véi.